Você está com uma ideia de história, mas a vontade não é colocá-la em um romance, mas em uma graphic novel. Mas aí vem a questão, como escrever a graphic novel e pensar em seu processo até a publicação? Fica aqui no vídeo e vamos ver um pouco sobre esse mercado que tem cada vez mais adeptos. Vamos lá! Que tal ser um escritor publicado e ter um público leitor que te acompanhe e aguarda pelas suas histórias? Legal isso, né? Mas para ter esse reconhecimento, não basta apenas escrever a sua história. Você precisa ir além e conhecer o que o público busca e como alcançar essas pessoas. E é para isso que existe o Curso de Escrita Literária da Terlets. Nele, você vê diversas estratégias para melhorar a sua escrita desde o nascimento da ideia até o momento que você irá conquistar os seus leitores em busca de uma carreira sólida no mercado editorial. Você ganha acesso ao curso durante dois anos, tem 15 dias de garantia para cancelar a compra e a possibilidade de parcelar em até 12 vezes. Acesse o link aqui na descrição do vídeo e alcance a próxima fase da sua carreira literária. E aí, Teller, Mauro Platino aqui, tudo bem? Você quer ser escritor, mas a ideia não é escrever romances, mas trabalhar com histórias para graphic novels. Esse é um mercado que cresce cada vez mais, tanto no Brasil quanto no exterior. O que muitos escritores não sabem é que para escrever uma graphic novel, o caminho é bem diferente de ter uma história escrita em prosa. E isso é essencial para que o escritor tenha uma história pensada para o formato final que ele deseja trabalhar. Sem isso, a história pode ficar desconexa, com informações faltando, pode acabar tendo um excesso de revisões e edições do projeto e tudo isso pode acabar levando até a desistência da publicação. Mas vamos começar do início, né? O que é exatamente a graphic novel? Em uma tradução literal, a graphic novel significa história em quadrinhos. Mas apesar de uma graphic novel ser construída em quadrinhos, o nome representa um gênero que remete a histórias mais longas e densas, semelhante aos romances literários. Basicamente, é um romance retratado em quadrinhos. Brian Talbot, autor da série de graphic novels As Aventuras de Luther Arkwright, propôs o seguinte conceito. Uma graphic novel tem que estar estruturada como um romance, como um conjunto de princípio, meio e fim, com seus próprios temas e conceitos únicos para esta obra e não apenas com uma série de tiras compiladas para criar um livro. A criação do termo é atribuída a Will Eisner quando utilizou o termo graphic novel na capa do seu livro Um Contrato com Deus, para entrar em contato com as editoras na tentativa de vendê-lo. Esse surgimento da graphic novel ocorreu no início dos anos 1980, iniciando um boom do gênero. Mas foi nos anos 2000 que ocorreu uma popularização maciça do formato. Isso ocorreu devido ao aumento de livrarias especializadas, grandes editoras apostando no formato, tentativa de reconhecimento dos autores, influência dos mangás japoneses na cultura ocidental e a aperfeiçoamento tecnológico, que deixou a publicação e leitura mais democrática. E isso se reflete hoje, pois vemos em pesquisas como o da ICV2 e Comicron, que analisam o mercado norte-americano de quadrinhos e graphic novels. Segundo eles, em 2021, houve um aumento de 60% nas vendas desses gêneros em comparação com 2020. E esse número tende a aumentar ano após ano. No Brasil, é comum vermos quadrinhos, graphic novels e mangás em listas de mais vendidos. E isso só tende a acontecer cada vez mais com a popularização do gênero. Agora, você já deve estar mais animado para investir nesse mercado, certo? Então, vamos ver quais as diferenças entre o romance e a graphic novel e como se escreve esse gênero. Mas antes, já deixa tua curtida aqui no vídeo e se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo sobre escrita. Assim, você pode descobrir novos mercados e melhorar ainda mais como escritor. Mas então, quais as diferenças entre o romance e a graphic novel? Bom, já sabemos que graphic novels são um tipo de arte visual e, como qualquer forma de arte, possuem propriedades específicas. As graphic novels representam uma estratégia conceitual que pode abraçar todo tipo de arte em seu método, fazendo com que tenhamos uma experiência de leitura e apreciação diferente do que o romance, por exemplo. Diferente do romance tradicional, que é repleto de letras, a graphic novel é repleta de imagens. Claro, junto com elas existem palavras, mas a história é contada principalmente através de ilustrações. Assim, podemos citar alguns tópicos para a criação de uma graphic novel. O primeiro é a escolha de estilo gráfico. Graphic novels são apresentadas através de ilustrações. Então, é importante você definir o estilo para oferecer o real sentimento que você quer passar com a sua história. Afinal, você oferece mais do que descrições para a imaginação do leitor. Você entrega, de fato, o retrato das suas cenas e personagens. Lembre-se que, se você não for o ilustrador da graphic novel, você precisará definir junto com o profissional esse aspecto, dando-lhe liberdade também para usar a sua imaginação no desenvolvimento da história. Além disso, é importante você planejar a sua história. Você não escreverá a sua trama em minúcias como em um romance, mas é preciso deixar clara a narrativa da história e todos os acontecimentos para evitar problemas no desenvolvimento. Após todo o cuidado com a história, é imprescindível o planejamento de páginas da história. O roteiro de uma graphic novel é muito bem estruturado, pois você a escreve em formato diferente de um romance. Toda encadernação deve ter páginas múltiplas de 4, certo? Afinal, é uma folha dividida ao meio que dá 4 páginas. Em cada página, você definirá o número de quadros que compõem a história. E como esse espaço é finito, é imprescindível você saber quantas páginas você terá e quantos quadros serão utilizados em cada página. Apenas assim, você terá um bom roteiro finalizado. Com esses três tópicos vistos, agora vamos falar sobre o que mais te interessa aqui no vídeo. Qual formato se deve escrever uma graphic novel? Bom, já falei que é necessário pensar no número de páginas, pois conforme o número de páginas, pensaremos no número de quadros dentro das páginas. Assim, teremos nossa história toda montada. Para escrever a graphic novel, você criará um roteiro de como acontecerá quadro a quadro a história. Não existe um padrão de número de quadros por página. Isso vai muito do escritor, do ilustrador e da história. Você pode deixar momentos específicos para a página seguinte, apenas para deixar um segredo a ser revelado na virada de página, por exemplo. Ou pode trabalhar com vários quadros para mostrar alguma dinâmica específica de uma cena. Lembre-se que roteiristas e ilustradores têm diferentes formatos de roteiro e isso depende muito da ligação entre os profissionais e o método de trabalho de cada um. O que vou mostrar aqui é uma versão de roteiro focada no trabalho do escritor contando a sua história. Então, lá no cabeçalho, você escreve o número da página da graphic novel. Depois, inclui o número do quadro que está escrevendo e descreve a cena que estará desenhada no quadro. Depois, escreve o nome da personagem, o número do seu balão e, abaixo, a fala propriamente dita. Além dessas instruções mais comuns, a outros elementos que podem ser usados durante o roteiro. Você pode deixar avisos de efeitos sonoros com a sigla SFX, que significa Sound Effects. Também pode utilizar legendas que servem como narração da história, mas vão em caixas e não em balões, já que não fazem parte do diálogo. Para isso, se utiliza a sigla CAP, de Caption. Já no diálogo, você pode utilizar indicações de fala em parênteses ao lado do número do balão. Você escreve Sussurro, por exemplo, ou até Pensamento. Aí o ilustrador sabe que o formato do balão é diferente. Além disso, há personagens que podem não estar no painel, mas estarem falando algo. Assim, você escreve OP, Off Panel, para o ilustrador saber que a personagem não está em cena. Bem diferente da escrita em prosa que estamos acostumados, não é? Mas se a ideia é investir na produção de uma graphic novel, é importante você conversar com um ilustrador que trabalhará com você e definir o planejamento da história. Lembrando sempre que o storytelling permanece o mesmo, como qualquer história tradicional. Você constrói suas personagens, pensa na trama, subtramas, ponto de virada, clímax, tudo mais que teriam em um romance convencional. A questão agora é que você terá o visual da graphic novel para apresentar também. E aí, está preparado para escrever o seu roteiro? Me conta aqui nos comentários! E caso você queira conversar ainda mais sobre criação de histórias, conheça o curso de escrita literária da Tellers no link aqui no card ou na descrição do vídeo. E se quiser saber mais sobre estrutura de histórias para te ajudar a criar a sua graphic novel, dê uma olhada nessa playlist aqui do canal para te ajudar com todo o planejamento. Um ótimo planejamento escrita para ti e até o próximo vídeo. Até mais!